O que eu só faço com o meu coração me manda A galera faz barulho com o som da minha banda E quando a gente chega, a gente chega e toma conta Na minha vida aí tudo acontece Mas quanto mais a gente rala, mais a gente cresce Hoje estou feliz porque eu sonhei com você E amanhã posso chorar por não poder te ver Mas o seu sorriso vale mais que um diamante Se você vier comigo, então nós vamos adiante Com a cabeça erguida, mantendo a fé em Deus Seu dia mais feliz vai ser o mesmo que o meu A vida me ensinou a nunca desistir Nem ganhar, nem perder, mas procurar evoluir Podem me tirar tudo que tenho Só não podem me tirar as coisas boas Que eu já fiz pra quem eu amo Eu sou feliz e canto, o universo é uma canção E eu vou o que vou História, nossas histórias Dias de luta, dias de glória História, nossas histórias Dias de luta, dias de glória Sangue bom, nosso sócio diz que não vai ter pra carra Mas vai descolar, pra mais tarde fazemos a cabeça A minha gata morada dos meus sonhos Todo dia se eu pudesse, eu já te via muito antes dos meus sonhos Eu procurei a vida inteira Eu procurei a vida inteira por alguém como você Dias de luta, o universo é uma canção Dias de luta, dias de glória História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória Se você quer olhar, eu vou criar Vamos fazer o melhor que guiar Se você quer olhar, eu vou criar Mas é muito melhor não Se você quer olhar, eu vou criar Vamos fazer o melhor que guiar Vamos fazer o melhor que guiar Vamos viver nossos sonhos Temos tão pouco tempo Hoje estou feliz, acordei com o pé direito Eu vou fazer de novo, eu vou fazer muito bem feito Sintonia, telepatia, comunicação pelo Cortex Oh my, bye Tchau 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 Tchau